O nosso Deus é assim Fez o corvo levar carne pra o profeta alimentar Fez a noite virar dia pra o seu povo guerrear Josué orou com fé e Deus fez o som parar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Daniel foi chocado lá na cova dos leões Deus viu nele inocência, pôs leão pra jejumar Reina burro do doçor, começou a se exaltar Junto com os animais, sete anos foi pastar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Os três jovens na fortalha começou a passear Nas águas do que o Jordão fez o machado nadar Se não tem missionário nem profeta pra mandar Ele manda o macho mental ou faz as pedras clamar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Ele faz vivo morrer e morto ressuscitar Fez o peixe de navio pra com o profeta falar Fez pequeno ficar grande e grande se rebaixar Fez Davi um grande rei e faraó se humilhar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Ele cura os leprosos e também faz coxandar Ele faz o cego ver e faz dono do falar Fez a vara virar cobra, pôs as rãs pra guerrear Fez as moscas entrar na guerra pra contar ao lutar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Josué orou com fé e Deus fez o som falar O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová O nosso Deus é assim, o seu nome é Jeová Legenda Adriana Zanotto